Olá, o Boletim Conselhos na TV de hoje compartilha uma campanha feita em conjunto pelas PLPs, as promotoras legais populares e o Conselho Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. A ideia do vídeo é passar informações e contatos importantes às mulheres nestes tempos de pandemia. Vamos assistir? De acordo com a ONU Mulheres, com o isolamento social há um risco muito grande de aumento de violência doméstica e contra as mulheres. Não tema, não aceite, não discute. Denuncie, diz que 180 ou Delegacia de Defesa da Mulher de Botucatu, 3882-0888. Ou pelo nosso site eletrônico Polícia Civil de São Paulo. Estamos à disposição para acolhê-las. Nós, do Conselho das Mulheres, estamos aqui para lhe dizer que você não está sozinha. Você precisa de orientação? Nós, promotoras legais populares, podemos lhe orientar. Nos acompanhe nas redes sociais, Facebook e Instagram. Promotoras legais populares de Botucatu. Fique em casa, mas saia da violência doméstica. Foi agredida? Ligue 199 e a Guarda Municipal irá lhe proteger. Diga não à violência contra a mulher. Você não está sozinho. Denuncie, ligue 190 Polícia Militar ou baixe o aplicativo SOS Mulher. E apertando apenas um botão você pede ajuda. Não se cale, conte com a Polícia Militar. Somos enfermeiras aqui no Centro de Saúde Escola. E temos um recado importante para você, mulher. Se você estiver precisando de ajuda, liga 3880 1812. Está sofrendo violência doméstica e não está preparada para denunciar? Busque ajuda. Procure pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, através do telefone 3811 1444 ou, pessoalmente, de segunda a sexta-feira, na Rua Silva Jardim 395 e será acolhida. Agora contamos com o aplicativo chamado Está Acontecendo. Em caso de perigo, ele envia um pedido de ajuda para o contato que você escolher. É muito simples. Baixe agora. Lembre-se, isolamento social não significa que você precisa aturar violência. Você não está sozinha. Denuncie. O Boletim dos Conselhos é um quadro da TV Câmara Botucatu que acredita na participação como forma de cidadania. A gente volta a qualquer momento com outras notícias dos conselhos da nossa cidade. O Boletim dos Conselhos é um quadro da TV Câmaraotra. Música Legenda por Sônia Ruberti